E estamos já em jogo, a planear e a preparar para avançar para a rota 207, acho eu, não tenho certeza, não, 207, acho que é essa, e portanto hoje está previsto derrotar o Don e também derrotar o Aaron e chegar até ao próximo Jimuida, que por sua vez enfrenta o Ginágeno, que será pronto mais à tarde. Portanto, na última sessão obtive o Gabyte, terminei os trabalhos, vamos dizer trabalhos, terminei de fazer as missões do Wayward Cave, e pronto, agora já estou aqui de volta, já tenho um Togapi que não vou evoluir agora, vai ser depois do Aaron, vai ser na cidade. Quer dizer, podia fazer agora, o voador dá jeito de controlar bug types, ok, então pode ser agora, vamos fazer já, ah não pode dar, só um momento. Ah, pode ser, pode, então vamos tratar já do, do, do um Pokémon, vamos tratar o Rotom, sim, vamos buscar o Togapi, ok, iremos aqui voílo, pode ser, por causa já podia ter feito isto antes de começar o jogo, antes de começar a streamar, mas tudo bem. é, o Sweet Kiss é para dar, certo, o que está cá é melhor. é, sim, sim, quer, viso metrônomo. Encore é perfeito, perfeitíssimo. Desarm Voice, Exercises e Sai Charm, ok. Draining Keys é melhor que Desarm Voice, portanto sim. Follow Me, não quero. Também não quero. Também não quero wish. Em vez aí do Yon, certo. Ancient Power em vez do Extra Sensory, sim. Aumentas-me Soft Boiled, para recuperar a vida, mas não quero isso. Button Pass. Ah, deixa-me pensar, Encore, Nasty Plot, Moon Blast e Button Pass para ter Plus 3. Encore Fica, sai o Wish. Vamos aqui, Toga Pi. Pode ser interessante. Talvez. Ok, vamos só fazer mais uma coisinha, muito rápida, portanto é muito rápida, não é assim tão rápida, vamos baixar o ataque, portanto use, espera aí. Só um momento malta, fiquem já tipo com o teu gapi pronto. Mais um bocadinho... Ok, boa, portanto agora só fiz a Rare Candy, ótimo, Moon Blast, Cytron Keys, e faltava só o nosso plot e depois fazer a evolução, portanto seria a 31. Vamos já então meter aqui, e tiro o Ocean Power, certo? E agora uso a pedra, onde é que está? Fico já aqui com o meu Togatik, Togakiss. Ah, Dawn? Ou é Dawn? Não é o quê? É o Shiny, onde é que está a apanhar o Shiny? Oh damnit! Não tem Shiny? Ah, tem, tem, tem que ter. Estranho, não sei onde é que é que está a apanhar o Shiny. Shiny, Pokémon. Ahm... Sony. Ahm... Pokémon... Renegade. Ahn... Ahm... hte... Ahm... Ahn. Ahm... Ahn... Ah... Estou um bocadinho à toa, sinceramente, afinal não posso ser ainda, ok, já podia ter tudo isso aqui, mas está bem, então vou guardá-lo, não vou arriscá-lo de certeza, apesar que ele tem mais defesa e baixa-me o speed, apesar que ele é tank como tudo, eu já podia ficar aqui, se calhar até pode ser interessante, mas já, vou guardá-lo e vou avançar com a equipa que tenho, portanto, eu vou buscar aqui o Rotom. Pronto, desculpa a demora, estava só aqui já preparado, pensava que já podia avançar com o Toga Kiss, mas ainda não posso, portanto ainda não vou jogar com ele. E agora, vamos avançar, portanto, a próxima parte vai ser enfrentar os próximos adversários que estão na rota 207, certo, é isso, e depois enfrentar de seguida a Dawn, e de seguida, muito provavelmente, defrontar o Aaron, agora neste vídeo, que vai ser complicado. Eu odeio o Aaron, o Aaron fez-me um hype tão gigantesco, que nunca mais me escondi, esqueci, com uma grande equipa, perder contra ele, foi um bocadinho frustrante. agora, ok, 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 ok. Bem lá, rota-me, deve ser tranquilo, portanto, substituto. Boa, Jack Wave, ok, não aguentou, e Jack Wave outra vez. Não é boa ideia, não é boa ideia, não é boa ideia nenhum deles, portanto, vamos trocar. Pou garados, ok, e vamos fazer Dragon Rage, isto vai doer, vai doer, para. Agora, ok, Dragon Rage outra vez, perfeito. Aqui vamos só fazer Byte, e Dragon Rage, perigoso, mas tudo controlado, sinceramente. Vamos curá-lo. Ok. Então, a próxima fase é... A próxima batalha é Smush. E vamos com... Quero o garados, desta vez. Acredito que seja tranquilo, por acaso já me enganei, mas tudo bem. Ahm, Dragon Rage. Tranquilo, Dragon Rage. Contra-trig, bounce. Feito também. Feito também. Feito intimidate, portanto Dragon Rage. Ok. Tudo bem. Iron Head. Feito. Mais que... Não enganei-me. Ok. Ah, ok, tudo bem também. Portanto... Vou fazer Ice Fang. Não me mato. Porque não. E Dragon Rage para matá-lo. Ok. Portanto, aqui pode ter rocha, mas acho que é tranquilo, não tem eletricidade. Portanto, Ice Fang. Ok, se eu falhar eu posso morrer. Ahm, portanto Dragon Rage. Para garantir que o matava. Aquatail, ok. Muito bem. Um, 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 um. Pronto, efetivamente o Bite já é o mais fraco aqui. Dragon Rage e não mantenho. Portanto, sai Bite. Boa. Agora, vamos dar... Disturbity. Vamos trocar e meter o Rotom desta outra vez. Portanto... Oh, oh. Tenho que apoiar aqui esta para que a bola. Perfeito. Aqui é água, portanto Jack Wave deve matá-lo. Por acaso nada, nada a ver, vamos trocar para o Brelum, e vamos fazer Force Bomb e Seed Bomb, boa, curar, Ok, feito, pode ser, vai ser uma batalha, portanto vai ser aqui outra Fighting Style, em principio estou na boa, portanto Shockwave, Ah, estou mais rápido, portanto já me batei, não me consegue acertar, de alguma forma, Ariema, é possível que tenha habilidades, mas não parece que esteja, yep, Brelum é uma boa habilidade, mas tem que ser badamente planeada, Tipo Wish e Belly Drum parece-me que é uma boa combinação, mas sem isso, hum, contra Durnal Space vamos meter o Brelum, Por ter a parte de Fighting Style, estes Pokémon são bem precisos, portanto Force Palm, são bem rápida, boa, Ok, bom crítico, chega, vamos trocar, vamos meter uma Tang, Uau, Iron Head, boa, boa Tantes, Ok, feito, vamos só curar aqui o Brelum, o Brelum é um grande Pokémon, se fosse um bocadinho mais Tank, ficava fantástico, Mas pronto, vamos só ver se não há mais Dragon Rage aqui escondidos, ou com pouca vida, é só dois fogo, Portanto pegue o Lepa Berry, e no Dragon Rage, pronto, portanto, vamos já aqui com o Brelum, ah, peraí, tem que vir aqui, realmente, isto é importante, não, ok, não há mais nada a fazer aqui, portanto vamos já continuar, Portanto, agora vamos ter aqui a batalha contra o Durn, portanto, Pavel Swine, quem é que vai enfrentar o Pavel Swine, aqui, O Pavel Swine tem Avalanches, portanto não pode ser o meu, ah, pode ser o meu Botanque, take down Rock Swine, é um Botanque, Aqui tem que ser o meu Botanque, não há dúvida, por acaso não vi se havia, só o que foi o meu que tenho Thunder Wave, fogo, esqueci-me, dammit, perigoso, Ok, portanto, aqui vai ser Straight Forward, Iron Head, é Iron Head, já? Pronto, já, tira-me bem da pouco, ele está à espera, nem assim, wow, Iron Head outra vez, Bom Crítico, wow, se ficar com a vida vermelha, faço outra, faço outra neto, ele vai usar Super Potion, ou Hyper Potion, ah não, fez Retreat, wow, ok, Prime Poop tem Brick Break, Shadow Claw, Bubble Bean, Shadow Claw, Em princípio Rotom seria aqui a melhor escolha, depois com o Shadow Claw vou conseguir dar One Shot, portanto, vamos fazer isso, Rotom, Ah, deve vir para o Brick Break, eu vou, ah não, pode ser Shadow Claw, Já, foi muito mal pensado, consigo matar One Shot? Então troco para o Ambrian, Rotom, Pring, pop, 30 para 29, Shockwave, Não, vamos trocar, o Ambrian é a melhor opção, Tira muito pouco, portanto, vamos com o Kama Confuse Rei, ótimo, Pring Poop não deve ser, não deveria ser, ah, ele tem Brick Break, tenho que trocar rápido, Vamos fazer Wish, E depois trocar para Rotom, Ah, ok, não percebo porque é que foi por isso, Brick Break, eu sou Dark, portanto, Brick Break era a melhor opção, ah ah, Não fez sentido nenhum, sinceramente, Por agora também vai dar perigoso Ah, esse único quadro do Corobat o Garados é a melhor opção Portanto Teoricamente ele deve-me atacar com Ice Wind Não, Brick Break, teoricamente Ah, perfeito Perfeito, e agora está com o quê? Com Bounce para matá-lo Bora lá, Bounce Já foi o Ice Wind Boa Bom crítico Boa escolha Portanto Clare Fable aqui Tem que atacar já Dragon Rage é uma boa ideia Não sei Clare Fable Tem quanto de vida com 29 93 ou 95 Portanto nem com 2 consigo matá-lo Logo o Aqua Tail ou o Bounce são as melhores opções Deste cá está com o Tail Ele vai-me fazer Thunder Wave de certeza Yeah, aqui é que ser óbvio Já agora contra o O'Pani Já agora contra o O'Pani Ok, tudo bem Ah, vamos manter Portanto, há que eu até outra vez Eu podia, posso trocar, porque se me der muito damage eu vou trocar Ah, boa Perdi 30 Portanto Ok Ok E eu vou fazer Dragon Rage Conners Fui um bocado idiota Fui Está bem 30 Como é que tem 2 Hyper Potions Meu Deus É Flowers, não é? Se calhar podia trocar-me Just para o Cro-Bot Chega Poxa Poxa Finge Isto parece-me estar tranquilo, não estou a ver como é que ele agora consegue matar-me. Olha, poesem, perfeito. Sério? Bom, TenderWave não é nada fixe, mas também depois vou trocar. Troco, acho que é melhor. Nunca vou conseguir matar-o. Troco para um... Ah, não. Não. Pode ser, pode ser, pode. Troco para o Metang, feri e totalmente fraco. Portanto, um de bolasso. Ainda doi um bocadinho. Mas parece-me estar trocou. Vai usar cosplay montes contra o Don. Ah, desculpa Romek, não tinha reparado, tinha escrito. Pronto, já são estes que estás a ver. Desculpa lá Romek, efetivamente às vezes não vejo o chat. Por erro meu. Portanto, eu aqui vejo aquilo como brick break. Logo, trocar para o Ambril não é boa opção. Portanto, ainda lá Rotom. Rotom como ghost type, consegue teoricamente... O opuny não consegue me fazer... Ah! O quê? Ok, que combinação de merda é esta? Pá, desculpa lá, mas... Eu sou de ghost type, man. Pera aí, tem que haver aqui algum motivo, né? O que é? Foi que ele te batou-me, man. Não estou a perceber. Não percebi como é que o Rotom morreu. É muito parvo de ter morrido assim. Vai para o VUM. Foi Jó. Man, é fake out, man. Não estou a perceber, é... Consegues... Por acaso, sabes o Rotom? Ah, é que... Tipo... É um normal type contra ghost. Não estou a perceber, man. O gajo tinha Muscle Band. O Puny. Não estou a perceber como é que é para servir. Ah, vamos fazer Spore. Foi aqui, é mais rápido que eu indo para cima. Aguentas? Para. Ok. Tirou-me... 60. Portanto, eu estou morto a seguir. Logo... Ok, eu estou a dormir. E agora troco para o... Tem que ser o Crobat. Já não tenho muitas opções não. Dammit! Estupidez. Estupidez, mano. Fogo. Está para avisar de virar por cima. Ok. Aerobase. Boa. Não, não bloquei-es. Mas... Ainda vou perder assim, mano. Ainda vou perder o Crobat assim, mano. Come on! Boa! Uh! Bom crítico. Não, não. Ou era o Crobat ou era o Garatus. Um dos dois ia para... Ainda não acabei. Esqueci-me. Ok. Ok. Ainda não acabei. Vou trocar... Isto vai ser Rock Slide. E... Para já... Um tanque parece uma boa opção. Estou paralisado, portanto não vou arriscar... Um... Avalanche, portanto tudo bem. Ok. Agora tenho Ballot Punch. Bom. Feito! Mas, epá, não percebo como é que eu perdi... Não estou a perceber como é que eu perdi o meu Pokémon. Será que por ser imaticidade e... Por ser imaticidade eu sou... Eu morro? Eu morro para normal type? Não, mano. Aqui não diz... Estou um bocado à toa, seriamente. Bem. Dawn Fight feita. Igaticidade com Ghost. Deixa-me cá ver. Já, aqui diz... Aqui há algum... Algum... Não estou a perceber. Só um momento. E é isso... Man... Não... Não percebo... Fogo. Será que é este jogo que... Lopunny? Oh, meu Deus! Eu estou aqui a ver as habilidades do Lopunny. Acho que é isso, mano. Há... Ability. Ok, ao que parece neste jogo o Opuny tem uma habilidade que permite acertar em Gullsipe. Uau, como perder um Pokémon. Ei, a sério? Ei, nem reparei-me, que perigoso. Ok, vamos agora parar a equipa contra o Aaron. Do Iwit4. Uau, está aqui gente. Vamos só guardar os Pokémons. E neste caso se derrotam, vai para o bicho. Agora, quem é que vai enfrentar estes meninos? Duxtox. Ok, eles têm um Duxtox. Deixa-me cá ver. Ok, tem que fazer ataque com... Bug-Bot, Ataque 5, Protect 1, White. Ok, Cro-Bot vai à frente contra o Duxtox. Portanto aqui não há dúvida nenhuma. ...Beautyfly. ...Beautyfly. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, não vou varar o Ambrier. Porque... ... Porque acho que o Ambrier aqui é perigoso. ... ... ... ... ... ... ... ... ... excepto o CROBOT. E agora vou ver que as opções, ok o METANGUE deve ser preciso, portanto vamos fazer o WITHDRAW, vamos só meter aqui este, vamos meter este, este fica, se o ROCK até podia ser interessante, este não, de certeza. Agora vou só preparar aqui para tentar evolui-los para ver quem é que são os melhores pokémons para enfrentá-los, porque aqui alguns podem evoluir agora, e o GRAVOR vai de certeza. Vamos só aqui ver uma coisa, portanto. Eu não gosto de TAKTOWN, não, STOP. Só o ROCK é, mais ATAKTOWN, perfeito, e leve a TATE, ok, é fixe. Mais ATAKTOWN, ok. E aí E aí Vamos ver o que é o COSMIC POWER Sim, vi agora a tua mensagem, exato. Tramei-me. Não estava nada à espera de ter perdido assim. Pode ser interessante... Sinceramente não. Pode ser aqui. Frame Drawers, Cypher Fang... Ok, o novo Pokémon de eletricidade que é FISH. Oh, boa ideia rápido e... Nessa. Uma boa alternativa. Ok. Vamos então meter todos fora outra vez. Queria só evoluir alguns Pokémon. Ok, deixa-me cá ver. Obrigado Romek pela ajuda. Eu estou neste momento só a preparar a equipa que vai enfrentar, ok? Parece que estou aqui a ver agora o Duckstocks, portanto, tenho o Crobat que deve conseguir limpá-lo em dois ataques, no mínimo. O Beautify... Consegui dar one shot se for de rocha, mas com o Crobat... Não, mas vou ter que trocar o Crobat, de certeza, porque ele tem Psíquico. Portanto... Contra o Crobat, contra o Beautify, devia ser um de rocha... Não, mas tem Psíquico, portanto... O Geodude... Não, vou sofrer o ataque Psíquico. Ah, vai o Umbrian, ok? Vou buscar o Umbrian. E o Umbrian serve só para ficar... Para fazer pivot. Portanto... Posso já aqui meter. Portanto... Withdraw... Umbrian... E o Umbrian é assim mesmo para entrar, obrigar que ele use outra habilidade e depois meter outro Pokémon que quiser. Portanto, muito provavelmente meto ele, ele vai-me fazer um ataque de bug, então eu posso meter outro Pokémon. Por exemplo... Um T-Counter. Tem que ir a pensar qual é que é. Ok, certo? Mas quem é que vai matar mesmo o Beautify? Tem que ser um Pokémon... Ah, pode ser o Charme... Charmeleon? Ou Electrode? Não, mas eu quero um que... Não, mas eu quero um que... Dê um pouco de damage. Portanto, Fighting Style... Brelo... Podia ir... Não, não, não pode não. Não, quero... Hum... Garados é uma boa opção por ser voador. Portanto, Garados também vai. Mantenho o Garados. Vou levar o Charmeleon ou o Slugman? 48... Vamos só ver se este rapaz tem... Ah... Este rapaz tem... Este rapaz de Slugman... Esta menina até. Rock Swylde... O que é muito fixe. Foi em Body e tem mais Special Attack... Ok... Isto tem que ir de certeza... Tumbas, tumbas, tumbas... Zyrock Swylde... Ah... Sim... Este é muito mais fraco e muito mais vento... Portanto... Não... E... Vai Charmeleon... Ok... Acho que é a melhor opção de Charmeleon... Perigoso... Mas é a melhor opção... Ok... Veromot... Tem que atacar com algum... Isto também é um problema... Tem Psychic Swatch Bomb... Logo... Tchau... Talvez... Boa questão... Agora não sei quem é que... Quem é que vai levar... Quem é que vai a frente com este amigo... Tutututu... Hum... 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 Sim... Ok, contra o Caesar e o Charmeleon não há aqui dúvida nenhuma, aliás até posso levar este Swagma para acrescentar, logo vejo. Contra o Draper, tem que ser Ground Type. Portanto, tem que ser Ground Type e este Swagma poderia ser uma boa ideia, mas já vai dar fraco, não pode ser. Portanto, é Gravor aqui, não há dúvida. E também... Chellossop, talvez. Peraí, mas eu tenho que ter alguém. O Umbrian, eu preciso mesmo? Para quem? Boa questão, quem é mais rápido, é o Rock ou o Beautify? 70. Fogo, estou tramado. Isto aqui demora mais tempo para pensar. Porque, efetivamente, porque eu preciso perceber qual é que é a melhor abordagem. Portanto, eu tenho, então, para o Duck Socks, o meu Crobat faz 1v1 sem problemas nenhum. E assim evito o Toxic. Para o Beautify, eu tenho o Charmeleon, mas agora que estou a ver, eu preciso guardar o Charmeleon para o Caesar. O Caesar tem que desaparecer com o Charmeleon. Como foi o Metroid é só o One Shot, portanto, trocar e atacar logo. Tem que ser. Portanto, pensando que não tenho muitas opções, mais vale guardar o Charmeleon e tenho que arranjar outro. Portanto, pode ser o Gyratus, para tratar da Beautify. Poder pode, ok? Mas eu dava um jeito que não fosse, que fosse outra pessoa. Depois usava bounce. Mas se falhar é um problema. Simples, primeiro para o Umbreon. E depois vamos fazer Bug Buzz. E eu posso meter para Soul Rock. E depois com Soul Rock, Energy Ball. E entro com quase nenhuma vida perdida. É isso mesmo. Acho que está perfeito. Venomote. Portanto, Swedge Bomb, Psíquico e Bug Buzz. Portanto, Soul Rock também é uma ótima opção. Tal como o Gyratus. Portanto, vamos meter aqui. E agora vou aqui curar. Sim, realmente acho que esta é a equipa que eu vou levar. Parece-me boa. É mesmo isso. Pode ser. Eu prefiro Bulldoze, de certeza. Sai magnitude. Boa. Agora em termos de Items. Vamos dar um Lumberry ao Soul Rock. Que é o responsável por tratar do Venomote. E tudo o resto... Venomote, deixa-me pensar. O outro que pode tratar dele é o próprio Gyratus. Portanto, vamos dar para o Gyratus também. Certo? Certo. Tudo o resto fica com o Gyratus. Tudo o resto fica com o Gyratus. Certo. 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 Vamos só testar aqui o Soul Rock nesta batalha. Certo. Certo. Com fio de rei no Magneton. Ok. Vamos já trocar. Para baixar mil e ano. E vamos fazer. Garantes. O Magneton. Porquê que eu me enganei? Uau. Vamos fazer. Flamethrower. O Magneton. E para o Ambrin. Que vamos trocar com. Coiso. Vamos trocar para o. Muscleman. Perfeito. Ok. Agora aqui. Vamos fazer. Foi muito boa. Na Quirva. E trocar este. Para meter o. Ganharados. Uh. Perfeito. Vamos lá. Vamos agora. Avançar. Vou só alterar. Vamos só alterar aqui. Os Pokémons. Avançar. Avançar. Tampai. Tampai. Ambrian. Soul Rock. Retumbas. Para a Lume vai fechar. Super Million E para este vai o Soul Rock E está feito, vamos lá Ok, é caminho Vamos meter o garagem aqui à frente Como é que está a correr o vosso fim de semana? O vosso sábado? Espero que bem O meu está muito bem Pelo menos já fiz muito hoje Ok, vamos ter um encounter aqui Não, eu já tive o encounter no Corne Já tive o encounter aqui Não posso apanhar ninguém Acabou a pena Já tive o encounter Já, não, já Já tive o encounter Esquece só isso, portanto Aquatail Certo, vai Bye bye Boa Derrota 208 Primeira Batalha Ok Portanto Aquatail Aquatail E Dragon Rage Dragon Rage é a única habilidade que dá a dama de garantido Bronzer Bronzer Dragon Rage E Dragon Rage Feito Curar Barra Batalha Ok, bounce Fácil Quero bem Eu vou continuar Agora sim aqui é o Marowak E Aquatail Fácil Agora outra batalha Gravor aqui, portanto Aquatail Podia ter o Explosion Deixar-me de Fonte Correu bem Ahhhh Ok Vamos agora mudar aqui Corobat à frente Podia tentar apanhar um Pokémon Bug Type Será que era boa ideia? Em vez de Derralba Quais são os Pokémon que estou nesta rota? Rota 208 É Sviper Pois efetivamente aqui não há Pokémon de jeito Quero só se for Não Shroomish Execute Sidot e Tanjua Tanjua era fixe Sim Mas é melhor Não Pá Vou arriscar Ok, aqui é fácil Vamos para Aerial Ace Aerial Ace outra vez Ok Nice job Uuuuh Hypnosis Uuuuh Quero meter Hypnosis aqui neste menino Se sim, sai o Krantz Mas Krantz é uma boa ideia Quatro Goals Type Depois, cuidado Tão lá Sai o Krantz Deixo Hypnosis Pode dar-lhe o jeitão Portanto Vamos só aqui jogar Thank you Não queria comprar nada disto, obrigado Obrigado E agora Portanto foi um Trouro Outra vez Tão eu Tão eu Tão eu Tão eu Tão eu Muita Bora lá para que bolas... Ok Tudo pronto, vamos só curar aqui estes ninos Vê se tudo tem habilidade no máximo Solar Power, ok O primeiro Pokémon a ir à frente é o Crobat Toxic Protect Tudo bem, mas Moonline Bug Buzz Não fazem nada Tem Citrus Berry Ok, depois vem o Beautify Ou o Veranomato, um dos dois E a troca mais clara É... É para... Psíquico é para o Ambrian Ambrian apanha com um ataque psíquico A seguir vai fazer Bug Buzz Troca para o Soul Rock A seguir do Soul Rock vai-me fazer Energy Ball Então eu troco para Garados E com o Garados eu faço Bounce Ou Ice Fang Um dos dois Para matar os Pokémones Certo Primeira opção, depois tenho dois Pokémones Para ataques de terra E pronto É isto Deixa eu só ver se tudo tem Dark Reds não tem Nem o Bounce Portanto vou curar isto Ok Ok Tudo feito Maltinha já venho Vou só... Vou e volto Ok Só uma pausa muito rápida Que é aqui Já venho